Franguinhos, franguinhos, quantos franguinhos, madame, quantos franguinhos, quantos... Como está, Xavier? Como estão os franguinhos? Meus frangos estão querendo que uma boca tão bonita os coma. Ai, Xavier, sempre tão gentil. Espera aí, Suzy, quero ler um poeminha que acabei de escrever com uma inspiração super, super inspiradora. Ai, nunca pensei que eu ia inspirar os poetas. Até os próprios deuses, minha Suzy. Lá vai. Um dia pela manhã, eu acordei cedinho, para trazer para minha bela esse belo franguinho. Porque você, Suzy, preciosa, me serve de inspiração. E em vez de frango, eu lhe ofereço meu coração. Quem é dito? Obrigada, Xavier. Ai, meu Deus. O feijão está queimando. Desculpa. Espera, sua carta, sua carta, minha Suzy. Ai, Xavier, tá. Obrigada, Xavier. Até logo, minha Suzy. Ah, então, Xavier, você gosta da Suzy. Como diz o Chapolin, tudo está friamente calculado. Me disseram que é uma bruxa fantástica. Eu vou aproveitar para ela me arrumar um negócio. Se quiser, dou toda a granja para ela, o que ela quiser. Negócio? Mas você já tem seu próprio trabalho. Tenho, mas não quero ser vendedor de frangos a vida toda. Eu quero ser... Eu quero ser... Ator! Ator! Ai, filha, não vai parar de chorar? José Miguel veio uma vez, pode vir de novo. Não, madrinha. Ele não vai voltar. Eu tenho certeza. Eu perdi o José Miguel para sempre. Ai, filha, por favor. Eu acho que você está muito mal. Está chorando outra vez, Roberto. O quê? O que é isso? O que é isso? Uma nova mora por aqui? Não, é para me proteger de você. Para não me transformar na primeira coisa que te der na cabeça. Você sabe como estão as coisas por aqui, senhor? Ah, os alhos. Os alhos te salvam da bruxaria. Mas não de uns bons cascos. Ai, eu estou eu. Cadê você? Cadê você? Não, eu estou aqui. Ah, e para você não perder esse investimento que fez, vai vender os dados, vai, vai, anda, 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 vamos perder tempo agora, vai.